Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer ele bem rapidinho, não estou muito acostumado a gravar vídeo mas eu sei que tem muita gente em dúvida sobre o Gold Car TV, que é uma dúvida que eu tinha, tá? Então antes de comprar a gente quer saber se ele realmente não tem mensalidade, se você paga uma única vez e não vai pagar mais se ele tem mais de 3 mil canais entre abertos, fechados e gringos também para quem gosta de treinar o idioma e 40 mil filmes e séries para quem gosta de maratonar aí, se tem tudo isso mesmo, tá? E antes que eu me esqueça pessoal, já vou te passar um alerta aqui que vai preservar o seu dinheiro porque tem umas pessoas aí com falta de informação que infelizmente estão perdendo dinheiro a tentar comprar o Gold Car TV O que está acontecendo? Como os golpistas sabem que tem muita gente comprando, muita gente pesquisando na internet também O que eles fazem? Eles clonam no site oficial, faz igualzinho para a pessoa comprar ali entre aspas e na hora que ela paga no Pix, no crédito, no débito, não importa como, perde o dinheiro e não tem para onde pedir reembolso, tá? Então já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário para você evitar de ter uma dor de cabeça, beleza? Então foi de onde eu comprei e eu tenho certeza que isso já vai te ajudar bastante O Gold Car TV é totalmente virtual, tá? Assim que você fizer a sua compra você coloca o seu melhor e-mail ali onde você tem acesso e ele já vai chegar lá e você coloca o código ali e você já consegue acessar a interface dele, o painel dele de canais que eu já achei bem prático, bem organizado, tá? E ele tem mesmo mais de 3 mil canais entre abertos, fechados e gringos Para quem gosta aí de futebol, de esporte, tem bastante variedade Para a Premiere tem todos abertos, Sport TV 1, 2, 3, Fox, Fox Rádio, Fox Esporte Tem várias opções lá de basquete e tudo mais, UFC Então eu gostei bastante já nesse ponto, tá? Entre filmes e séries tem 40.034, se eu não me engano, tá? Salvo engano ali, tem 40.034, que é bastante coisa Se você lembrar daquele filme lá do passado, você consegue encontrar lá Se você lembrar daqueles filmes atuais aí, também consegue encontrar Tem bastante variedade, tá? E agora um dos pontos mais importantes é se ele realmente não tem mensalidade, tá? Porque eu fiquei um pouco com o pé atrás Porque eu já pagava em alguns outros aplicativos e não tinha um bom resultado ali Principalmente de qualidade de imagem E também que caía toda hora que eu estava assistindo um jogo ao vivo E eu pagava 35, 40 reais e não queria mais pagar isso porque não tinha tanta qualidade E eu fiquei com um pouco de medo ali do Gold Card TV Por chegar depois de 30 dias, eles me cobrar algum sinal Cobrar algo a mais ali, desativar meu plano E não, pessoal Então a médio prazo vai valer muito, muito a pena mesmo Porque você não vai pagar mais mensalidade E ele tem atualizações constantes, tá? Então vale a pena sim O Gold Card TV pra mim é o melhor que eu tive até hoje, tá? Então em relação à imagem também Você consegue assistir em 4K pra quem tem esse aparelho disponível Não adianta você não ter um aparelho que assiste em 4K Que você não vai conseguir Você tem que ter alguns discernimentos, tá? Porque tem pessoal que reclama Ah, promete 4K Mas se você não tiver aparelho de 4K Não dá, tá? Então você consegue assistir bem aí em Full HD Que é o meu caso, tá? Eu gosto muito de assistir em Full HD Porque eu ainda não tenho aparelhos 4K Então vale a pena sim Você só tem que tomar cuidado Com essas ressalvas que eu te falei Sobre o site oficial, tá? Tem muita pirataria por aí Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo Fixado no primeiro comentário E eu espero de coração, de verdade, ter te ajudado, tá? Forte abraço!